Vamos lá, rapaziada. É hoje. Começar com o homem, tá? Começar a semana conseguindo ele. Vocês sabem quem, né? Quem tá ligado, tá ligado, que é o nosso grande amigo Ginolá Fantasia. Nossa, eu pensei que era ele, mano. Meu Deus do céu. Eu comecei a falando e não sei o que lá, blá, blá, blá. Vai que aparece. E quase. Apareceu aqui o Papam. Bom, amigos, eu não curto muito essa tática. Vamos ver se ela vai dar certo hoje. Mas aí, quando me manda um gulitão aí com o Tote, eu fico feliz mesmo com essa tática aqui. Ó, seja bem-vindo, já deixa aquele likezão e se inscreva no canal, tá? Pra dar aquela força. Verratti? Não, bota esse Robertoni aqui. Tem menos overall, mas corre muito, hein? Aí eu contratei ele naquela série do Yoshi FC, que eu acabei enjoando e nem terminei a série. Temos aqui o Nossa Senhora, que foi péssimo, né? Pão ruim mesmo. Cara, interessante aquele início ali com o gulitão e o Papam, mas eu quero um homem. Será que ele vai vir um dia pra mim? Vou botar aqui o Dunsgar e vou torcer pra vir um outro Martinelli. O Martinelli tem uma cartinha especial que é muito boa, não aquela que apareceu ali. A zaga aqui a gente já ficou pra trás, né? Com esse cara 77 aqui, pelo amor. Opa, opa, opa! Opa! Mas aí veio o militão pra festa da galera. Meu Deus, esse militão aqui merece muito like. E na direita temos aqui mais um jogador fantasia interessante, o DeMarcos. E também tem o Dalô. O Dalô é mais interessante que tem dedicação alta na defesa e no ataque, então deixa o homem jogar. Poderia vir um lateral esquerdo. Bala também, né? Um cara bom. Ó, já veio o Theo, hein? Já tem aqui o Theo. Acho que vai ser ele mesmo, hein? A cartinha dele tem melhores dele, na verdade, mas tá bom. Aqui no gol a gente vai fechar com... Lorris. Vamos de Lorris hoje. Bom, teria que melhorar muita coisa aqui, meio campo central e um zagueiro principalmente. Os meio campo pelo lado também não tão legal, não. É um draft que a gente vai ter que ter muita sorte. Por quê? A gente precisa de muita coisa no banco de reserva, né? Um zagueiro, meio campo central, dois meio campos centrais. Os pontas dos dois lados. Olha o Hakimizão aqui, deixa eu ver. Dedicação alta e média. Deixa o Dalô por enquanto. Então não sei se a gente vai continuar com esse time até o final, não. Numa dessa a gente vai montar outro. Aqui agora eu vou pegar o Guerreiro. Já que a gente já tem dois laterais direitos, agora temos dois esquerdos. Ó, Martinelli. Não é esse, Donniei. Não é esse Martinelli. Não é esse. Manda o certo pra gente. Deixa eu ver. Não veio meio campo central. Vamos pegar o Brandt mesmo. Não tô botando fé nesse draft. Apesar de ter o Julitão. Julitão, eu ia falar. O Julitão aí com Tote. O banco não tá legal também. E as cartinhas boas que estão aparecendo no banco não são das posições que a gente precisa. Aí que tá o problema. Ó, aí deu uma melhoradinha boa, hein? Aí deu uma melhoradinha muito boa. Temos aqui dois jogadores pelo lado e tem o Sanches. Cara, vamos pegar o Vini Júnior, né? O Vini Júnior vai ser nosso titular pelo lado esquerdo. Não tem jeito. Aqui deu uma boa melhorada. E agora é continuar nessa reta final aqui. Ai, que descartável. Caramba, hein? Eu pensei que ia ser um bom dia pra começar o negócio aqui. Nossa, tá aparecendo os caras tudo meia boca. O Forlano tem cartinha melhor que essa. O Niko Kutu tem cartinha melhor que essa. Ô, lasqueira. Vamos lá. Três últimas cartas. Pajo. Aqui o Bajo é interessante, tá? Por quê? A gente bota ele de SA e bota o Gulitão no meio campo central. A gente já resolveria um problema. Nossa, do nada um Cortuá. Rapaz do céu. Aí o Cortuá a gente não rejeita. Não tem como, né? Desculpa. Aí me traz o... O homem que eu tô procurando e eu esqueço tudo. Reta final foi... Foi de ouro, né? Cara, o Ronaldinho Gaúcho... Não vou pegar por quê, mano. Isso é triste. Mas eu tô bem de ponto esquerda, né? Ele joga de meio campo ofensivo também. Daria pra usar como SA, talvez. E aí os... Não, não. Tem que pegar o Petit. Tô precisando mais de jogador no meio campo. Não tem jeito. Vamos de Petit mesmo. Faria isso aqui, gente, ó. Teria que meter o louco mesmo, tá? Meter o louco aqui pra gente conseguir alguma coisa mais razoável. Ai, a gente acabou com esse zagueiro aqui? Não. Não, 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 não. Com esse zagueiro 77, não tem nenhum zagueiro reserva melhor? Nossa senhora. Então quer saber de uma coisa? Vamos montar outro time. Chama ela, Tática God. Começamos de uma forma boa, né? Ó, o Becken é interessante. Dá pra usar ele de meio campo central, né? O problema é que essa Tática não tem meio campo central. Tem um Dauglich, tem um Garrinche também. Mas vou fazer o seguinte. Pega esse Becken aqui que ele vai ser útil ainda. Agora, essa Tática God, se encaixar direitinho... Ó, a gente vai ter um time bom. Então tem aqui já Nakata, que é bom. Tá? Mas esse Cherk aqui, ele é apelão. Tem 5 barra 5. Deixa o homem aqui com a gente. Me traz mais um, Donniei. Foi mais ou menos aqui, né? Convenhamos. Convenhamos que aqui foi bem mais ou menos. Vou pegar o Royce até, cara. O Royce é bom. Eu gosto dele, principalmente na vida real. Mas essa cartinha dele aqui é mais ou menos. Essa é a verdade. Nidica aqui, fui pra zaga e me dei mal, hein? Não tá legal isso aqui não, cara. Acho que hoje o dia não tá bom. Opa, opa. Nossa, de novo o homem. Bom, pelo menos se a gente acabar esse time aqui e for pro jogo, a gente tem o Nidica, que é melhor que aquele cara que era 77 no time passado, né? Então assim, o Militão tá aqui, tem o Nidica. Vamos lá, volante. Eita lasqueira, hein? E somar. Precisava de uma coisa boa aqui, Donniei. Um Petit agora ia bem. Não é que veio mesmo? Mas veio o Kantê também, calma lá. Kantezão. Tem 90 de defesa. 85 de físico. Tem um ritmo 80, a condução. Ele é melhor na condução, mas o Petit é melhor no geral, mano. O Petit é melhor no geral. Tem mais ritmo, tem mais finalização, mais passe. Perde na condução. Aí, perde na defesa, mas ganha no físico. E tem dedicação alta. Kantê tem o quê? Dedicação alta também. E agora, mano? Quem vocês escolheriam? Kantezão. Absurdo ou Petit? Cara, eu vou confiar dessa vez no nosso amigo Kantê. Dói deixar o Petit? Dói. Mas vamos confiar no Kantê. Bora lá pro ataque. E traz o homem. E traz o homem. E traz o homem. Não! Não, Donniei. Não, não faz isso, mano. Não sou atacante ruim, cara. Quebra a banca. Quebra tudo. Olha só. Quando vem o Pelé 98, a gente gosta. Pelé salvou a nossa meiuca aqui. Interessante. Lateral esquerdo. Vamos lá. Bom também. Nossa. Lindo. Não, lindo. Lindo, 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 lindo. Lembrando que a gente precisa de um lateral direito, tá? A gente precisa de um lateral direito. Mesleiro. Porque o Becker tá improvisado aqui. Tem essa questão também, né? Deixa eu ver. Ele joga de meio campo central também o Kantê. Então a gente precisa de um zagueiro, um atacante, um volante e um lateral. São muitas cartinhas, cara. Por ser pro banco de reserva salvar a gente. De novo, Chersney. Vai, tem que vir lateral o zagueiro bom. Lateral o zagueiro bom. Boa. Temos as duas opções. Temos as duas opções. Aí que quebra. Aí que quebra. Calma. Tá, vou confiar que vai vir outro lateral. Botei o Laporte ali. Tem que vir outro lateral direito, mano. Que azar. Tem o Silas. Aí eu troquei elas por elas. Por quê, mano? O Silas tem 81 e o Nidica também. Deixa o backhand lá por enquanto. Deixa o backhand lá por enquanto. Aí sim. Aqui eu vi vantagem. Calma, calma, calma. Temos o Benzema, que é bom demais de meio campo central ou meio campo ofensivo. Mas tô precisando de um volante. Então vou pegar o Rafa Marques. Tá, então o Rafa Marques vai ser o nosso volante. A gente melhorou já a volância também. Precisava de um atacante agora e ainda um lateral direito. Vamos ver se o Donnie vai ser boazinho e vai mandar essas duas posições que a gente tá carente. N com o cu. É atacante também, não é? Aí, ó. Olhando melhor, eu precisava até de outro meio campo ofensivo, né? Pra tancar o Royce aqui, né? Porque o Royce é aquela coisa que eu falei pra vocês. Não é tudo isso. Essa é a cartinha dele, gente. Eu gosto pra caramba dele, WD Real. Aqui vamos descartar aqui esse cara mesmo. Vamos lá, reta final, hein? Ó, temos o Valencia, atacante. Esse cara não tava indo pro Inter? Eu estou maluco. Ó, cartinha boa até. Vamos que vamos. Ui, do nada dá certo. Do nada. Aí começa a vir, ó. Pau, toma. Benzema. Agora tem que vir o lateral direito. Tem que vir o lateral direito. Ai, veio o lateral esquerdo, mano. E veio o Messi também. Tá maluco. No Santos, faz direito também? Alguém poderia fazer a direita pra gente, né? Vamos pegar o Messi, vai. Caramba, mano. Tá. Tá bonito o negócio. Tá bonito o negócio. Raspador. Não vem o lateral direito. Esse Lozano é bom pra dar um gás quando a gente precisar. Ele é rápido pra caramba. Vamos terminar com quem é esse draft? Veio o lateral direito. Mais um, cara. Pô, mano. Ele é mais rápido que o Silas. Deixa eu ver. Tem um físico melhor e tem uma defesa melhor. Vai ser o nosso lateral direito. Eu não vou pegar o Diogo Jota, né? Mas vamos pegar aqui o Faí. Deixa eu ver. Dedicação alta, alta. Olha, numa dessa o cara faz uma boa pra gente, hein? Desculpa aí, Beckham. E o que a gente vai fazer aqui de loucura? É o seguinte. Estamos com muitas opções boas agora. O draft foi se clareando na nossa frente e ficou lindo. Olha o que eu vou fazer, mano. Vamos botar o Valencia de atacante. Eu quero testar esse cara aqui. Parece ter uma carta boa, tá ligado? Parece que tem uma cartinha boa. Nkunku vai entrar aqui na nossa meiuca. E aí eu vou entrar com esse trio pesado aqui a qualquer momento. Tipo Benzema, Beckham. Dá pra encaixar eles aqui tranquilamente. E vamos testar o time assim. Benzema vai ser o nosso atacante no lugar do Enzo ali. É isso. Valencia, tô maluco. E aí, mano, o Messi provavelmente vai entrar no lugar do Scherke. Olha, era um draft que não dava nada. E do nada ficou bom. Olha o Lewandowski, careca aqui. Calma. Esse vai ser o nosso treinador. O Clotê. Destaque dos caras bonitos, hein? Benzema, Pelé e Messi. Pesado. A gente tem o Adder Militão lá na zaga. Mano, o draft ficou bom pra caramba, né? Essa é a verdade. 91 de classificação. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. O cara tá com zaga boa. Olha esse trinho que pesado dele também, mano. Mas o trinho dele tá pesadíssimo. Ronaldinho, Icon Totti, Messi, Totti, Benzema, Totti. Que isso, mano? Olha isso, ó. É o Messi e Totti, mano. O cara já cortou, já chutou. Quase que a gente tomou. Rapaz do céu, o Messi já começou com tudo. Boa bola. Chegou batendo Pelé. Ai, não deu bom. Boa jogada. Vai, vai, vai. Tem rua, mano. Tem rua. Vamos lá. Ai, sobrou pra ele. Não podia. Boa. Ronaldinho Gaúcho. Esse é o problema. Nossa, cruzou mal. Jogo pegado, mano. Veio pegado difícil. Vai, Rafa Marques. Ai, não. Deixa o... Meu Deus do céu, mano. O Rafa Marques deixou o Messi pegar ali. Faça a bola, hein. Boa jogada. Chuta. Defesa, mano. Ponte do Polonês. Nossa, fala dele. Fala do Valencia, mano. Que isso. Começou embaçadíssimo aqui, hein. Olha. Fazer o seguinte, gente. Deixa o Valencia jogar. Vamos tirar o Scherck. E vamos botar o Benzema. É isso. Botar a fé nesse Valencia aí, cara. Boa jogada. Será que o Benzema ganha? Cancelo foi bem. Ih, rapaz. Aí, Benzema, ele botou na frente. Quase fez um golaço. Ronaldinho Gaúcho. Ai, cortou bem. Nossa, que golaço. Quem foi? Camisa útil. Estou bem no cantinho, mano. Moreno. Hoje é o dia dos caras aí que tem o grau não tão alto, né. O Valencia também tem o 85 que fez o gol. Agora o Moreno. E a gente está com dois times bons jogando. O N.C.U. ganhou. Boa jogada. Ai, como é que o Pelé perde, mano. Não tem jeito. Cara, o problema é que o meu jogador mais fraco é a lateral direita. Está logo do lado do Ronaldinho Gaúcho. Ai. Que sorte que eu levei. Olha o Valencia. É rápido, mano. Zagueirão sem pai nem mãe. Ai, toma. O Valencia jogou no Ruito. E o Benzema finalizando. 2 a 1. Parceria já deu certo. Que isso. Ai, pega esse Messi. Que isso, mano. O Messi estava totalmente sem ângulo. Quase o goleiro tomou um gol desse. Tomou o meu lateral direito lá. Não ganhou uma, mano. Ah, não, né, gente. Vai pedir desculpa pra quem? Olha o meu zagueiro pedir desculpa. Cara, manda a cabeçada e faz isso? Entrega no pé. Eu vou ter que fazer uma parada. Eu acho que vou ter que botar o Adair Militão na lateral direita e puxar o Rafa Marques pra zaga, mano. Só pra vocês terem uma ideia. Porque o lateral direito lá, coitado, mano. Ele tem 81 de overall e tá sendo amassado pelo Ronaldinho Gaúcho. Vou ter que fazer aquilo, gente. O Militão joga de lateral também? Pior é que não, cara. Mas eu vou ter que fazer isso. O Militão vai pra lateral direita. O Rafa Marques joga de zagueiro. E aí vem o Beckham. O Beckham vai jogar aqui, ó. Olha o que a gente tá fazendo. Vamos lá. Pô, bola. Militão. Eu falei Militão porque eu tava concentrado. Era bem desembado. Mano, e o Valencia imitando. 3x2. Pô, bola. Ai, quase que o Valencia consegue. Ó o Pelé. Ai, quase. Ó o Kanté. Nossa, mas chuta mal, hein. Chutei normal. Ele deu um chute horroroso. Hum, o Militão cortou. Uma bola ficou com ele ainda. Isso é Benzema ignorante, né. Joga sozinho. Parece até que eu deixei, né. Cara, ninguém conseguiu pegar. Ele saiu fácil. Bota na frente e ninguém para, mano. Esse Benzema é muito apelão. Olha, olha, olha. Boa. Quase que a gente tomou, mano. Que isso. Que isso. Vamos tomar. Nossa, vai sobrar lá ainda. Meu Deus do céu. Ai, pegou, mano. Agora Benzema. Pegou de novo. A bola sobrou pra ele, mano. Ai, me quebrou, né. Que isso. Meu Deus. Feito pra ele fazer. O que a bola sobrou pra ele. Inacreditável, mano. O pior que a gente tava melhor. O momento que a gente tava melhor na partida. Mas que jogo. Que jogão. É, rapaziada. Não vai dar. Não vai dar. O cara segurou a bola. Ele fez bem. Cara, o jogo foi muito bom. Muito pegado, né. Qualquer um podia sair com a vitória. Ele saiu. Triste. Triste demais. Porque dava pra gente ganhar, tá ligado? A gente sente quando dá. E, mano, foi um jogão. O time dele tava bom pra caramba. O meu time também tava bom. Essa é a verdade. Infelizmente, não deu, rapaziada. Uma pena, né. O nosso ataque tava legal. Queria encaixar. O Valencia mitou. Acho que o maior problema foi o nosso lateral direito, né. No começo, ele não tava pegando o Ronaldinho de jeito nenhum. A gente botou o Militão na direita. Resolvemos o problema. Ficamos na frente. Mesmo assim, tomamos uma virada e perdemos o jogo. Triste. Mas é isso. Faz parte. Tamo junto e vamos continuar na caça do Gino lá. Até o próximo vídeo.